Pode ajudar. Não tem ninguém finalizado, pode ajudar. Tem finalizado sim, doutor. Ah, finalizado, você nem tava lá. Tá bom, amor. Vai lá, vai lá, vai lá. Usa a tua gravação, rainha, professora. Vai, grava, grava. Tá ganhando quantos reais por isso, sua puta? Ai, ai, ai. Porque eu tô ganhando, sua vaca do lixo. Você ganhando uma flopada dessas, coragem. Coitada, tá vendo? Tá com a bancada dela.